E aí galerinha, bem vindos a mais um vídeo do Madruga Shop. Eu sou o Gustavo Rutz e vim aqui trazer pra vocês essa novidade do mercado, beleza? Eu trouxe esse chavador aqui, que ele é feito de policarbonato, que é um bagulho que a galera usa pra fazer blindagens de carro. Então ele é um chavador de baixo custo, tá? Ele é baratinho, é resistente pra caralho, certo? No seu prensadinho duro que nem aço, isso aqui vai te chavar aqui é uma beleza. Vamos lá? A gente veio aqui, ó, fazer esse teste também pra vocês, ó. Vamos te chavar aqui uns pedaços de arame, beleza? Pra simular aquele seu prensadão paraguaio duro que nem pedra, beleza? Vamos lá então, vou fazer aqui esse teste, vou colocar aqui esses arames dentro do chavador e vou te chavar pra ver o que acontece, beleza? Vamos lá. Aí você imagina, cagou todo o chavador, tá tudo quebrado por dentro, vamos ver? Nada, não aconteceu nada nesse policarbonato, beleza? Ó, vocês podem ver. Intacto, intacto. E ele tem também um esqueminha aqui pra você guardar o seu mocó famoso, que todo o chavador tem, mas esse aqui ele se encaixa bem e é bem discreto, beleza? A gente vai também aqui, ó, fazer um teste com esse chavador, que é um chavador comum, né, de baixo custo, barato também, mas esse é de plástico, acrílico, né? Então a gente vai ver o que que acontece quando você coloca aquele seu prensadão duro, que nem aço, nele, tá? Vamos lá então, fazer o mesmo teste que a gente fez no Dabembolado, a gente vai fazer com esse aqui de acrílico comum. Vamos lá ver. Todo cagado. Vocês podem ver aqui, ó, todos os dentes caíram, a maioria deles. Isso aqui tudo ia pro seu fumo, certo? Isso aqui tudo ia pro seu cigarrinho. Então, gente, essa é a novidade aí que chegou no mercado, tá? Chegou bem pesado no mercado, a galera tá comprando bastante, tá? Que é um chavadorzinho portátil, resistente, tá? E que você pode levar pra qualquer lugar, pode chavar até pedra dele se você quiser. Tá ok? Então é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você curtiu, galera, curta nosso canal, compartilhe nossos vídeos e se inscreva pra saber de mais novidades, tá ok? E tudo isso que a gente tá falando aqui, você encontra na loja madrugashop.com, tá ok? Online no site e também na loja física, tá ok? Falou, galera! Até o próximo! E aí Tchau, tchau.